A perna é a mola. Por que eu freio? Daí ela me dá estabilidade. Certinho, galera. Não precisa nem corrigir muita coisa, não. Já está todo mundo... Vamos fazer o exercício agora do Body Hop, que é o tal do americano. Só um exercício dois aqui, para vocês fazerem em casa depois. Esse aqui é o mais facilzinho, tá? Fora aquele que eu passei lá do equilíbrio, de encaixar a roda, ficar treinando. Esse aqui também é importante, ó. Joga a bike lá na frente, ó. Joga a bike lá. Na hora que eu sair com ela, eu vou empurrar a bike, eu vou frear e vou trazer ela do lado aqui. Vocês não podem... O pé não pode sair do chão, ó. Certo? Aqui, ó. E traz aqui de volta. E aí você não tira o pé. Por que você não tira o pé? Porque se não, se eu tirar o pé aqui, ó, então dela fica fácil. Por quê? Para não tirar o pé. Porque é você que tem que jogar ela lá. Ó, por que eu freio? Daí ela me dá estabilidade. Vamos fazer o exercício agora do bunny rope, que é o tal do americano. Que é o quê? Nós vamos puxar a frente e nós vamos puxar a traseira. O por quê que a gente faz isso? Porque quando eu puxar lá e eu puxar a traseira, eu não preciso vir 100 por hora lá para fazer isso. Isso aqui eu consigo fazer devagar. São dois movimentos. Um você coloca, vem para trás e a hora que ela estiver no ar, a hora que ela estiver no ar, ó, a hora que a bike estiver no ar, eu jogo o punho e empurro o corpo para frente, ó. Olha lá. Ó, aqui. É isso. Viu, Zé? Vamos lá, galera. Puxa a frente. Muito bom, Bruno. Só que você tem que levantar mais a frente. Você está com muita força atrás e levantando menos a frente. Então ela está meio que subindo demais a traseira. Vamos tentar fazer mais força aqui. Quando vocês aterrissarem no chão, olha aqui, ó. A perna amola rígida. Isso aqui. Não é isso aqui, ó. Não é para ficar duro. Então vocês vão pular, a hora que ela botar no chão, você interrompe com o amortecedor. Que é isso aqui. Não adianta a bike estar regulada, fazer tudo, se você estiver flexibilizado no corpo. Aí se quiser baixar o canote, alguma coisa para brincar. Cheguei no bico lá, dá uma puxadinha. Vai lá. Entendeu? A frente agora do Zé, deu uma embicadinha. Mas se vocês... Qual que é o ideal? Que vocês pulem e ela caia retinho com as duas rodas no chão. Ô, Lucas, Zé! Aê, Dmitry! Boa, Gil! Aê, Gil! Aê, Gil! Aê. Aê! Tchau.